Olá Brasil, mais um vídeo não é mais um vídeo da alegria, provando looks em Fast Fashion aqui na nossa série que a gente adora, como vocês sabem, minha amiga Anessa Fixa não vai participar hoje, na verdade vocês não sabem, estou informando agora, porque ela fez a cirurgia junto comigo dos peitos, e ela não está recuperada ainda total Brasil, para levantar os braços, para trocar de roupa, mas o que eu fiz, muito esperta, chamei um reforço, um reforço de Pepe, veio pra cá, viiii, não, desgraçado que a gente faz isso como se não tivesse no título, a Beat Virrocha, é, a pessoa descobriu agora, não, agora, pegamos pesada agora, fala assim, gente, quem não sonhou em saber como a gente combinar os looks das Fast Fashion com o Virrocha Brasil, a mestre, a mestre do Sul, isso não mestre, você vai mostrar bem para a Brasil, amiga, muito obrigada pelo convite, vou fazer o que for possível, nunca puder ajudar, então, liga aí nas dicas, e vamos lá, estou até intimidada, bora, estou até intimidada, se bora, eu estou ansiosa Nossa, a gente começou a criticar, coisa enorme não vem Olha aí, aí é truque do Brasil Ficou grande? Ficou, mas a gente dá um jeito O com que? Não tem cinto, vai no cabo O cabo dói Vai, mas ela vai me salvar, Brasil, porque ela vai encurtar o vestido aqui, porque foi o que faltou nesse look Espera aí, ele está um pouco mais curto, minha amiga, agora, 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 agora eu vi, agora eu vi pessoa que entende Ah, ficou bonito, ficou bonito, vai Não, outra vida Assim, talvez o meu cabo não funcione mais depois Ai, que problema E lá vem ela, porque eu quero é beleza, Brasil, eu quero é beleza, eu quero unhas de garota, eu quero é beleza Nossa, Vi, sai daqui, mulher Não, e aí só tinha, essa mom jeans aqui nasceu, ela só tinha tamanho 38, a mulher pegou a bandana dela e fez de 5 Ai, eu sempre faço isso, porque eu não tenho costureira em São Paulo Não, minha amiga, eu nunca vi um negócio desse, não, você está arrepiando Ai, ficou louca essa mom jeans, aí, para quem está procurando a mom jeans, tem alguns modelos aqui na C&A E olha o preço Quanto está, minha amiga, por apenas? 100 reais 100 reais, ah Tá bom A vida está essa, mas o que não é 100 reais hoje, o saco de arroz está quase 100 E o salário, ó Minha dica para você, compre um tamanho maior e depois mande diminuir só a cintura, porque o charme da mom jeans é esse folgadinho aqui, ó Nas coxas, né? Eu gosto, ó, sobrepano, eu acho que esse é o estilo, entendeu? Eu gostei, minha amiga, e a blusinha, a blusinha, por quanto? Olha a blusinha Gente, está 49,90, 50 reais E olha, uma super tendência Eu tenho visto bastante esse recorte, sabe? Como se fosse um reaproveitamento de tecido, mas eu tenho visto bastante esse decote aqui, ó Esse geométrico, né? Nossa, ficou, meu, minha amiga, ficou arrasadora, sério Tem uma pegada meio colegial, e aí você vai arrasar, meu amor E ainda ela foi e botou um óculos ainda, porque ela não estava brincadeira, não Se vestindo como birrocha por apenas 150 reais Cochou, arrasou E lá vem ela, Joyce Kitamura, a arrasadora Nossa, eu estou indo para um festival agora de música brasileira Sabe o que arremataria aí? Um chapéuzão Não, com certeza, um chapéu E foi Menina do céu, fiquei pensando com a técnica da Vivo Porque esse vestido, eu achei que ia cair legal Mas ele estava muito comprido E ele, mais longo que a parca, não ficou legal É isso Ela pegou o cabo da Iphone Vocês estão vendo mais E ela vem desse truco Alguém disse que tem um cabinho do Iphone aí? Minha amiga, eu vi truco, viu? E olha essa parca A parca está maravilhosa Maravilhosa Mais bonito que o vestido para mim foi a parca Também amei 200 reais, achei caro Olha essa, não ficou legal? Não Incrível E olha, é uma peça super bacana assim, vestido Porque você vai usar muito Terceira peça Exatamente O vestidinho está 89, gostei do preço 89,99 Tá show Tá É verdade E o bacana é você compor uma parca verde É você combinar a peça de dentro Alguma coisa que tenha um tonzinho verde Com certeza Show E o cabo do Iphone, quanto custa? O cabo do Iphone é 120 reais, meu Esse aqui é pesado A parte mais cara do look todo A parte mais cara do Iphone Mas eu gostei Eu vi o Festival Zony Achei fina Lá vem ela Verrocha Aqui estou Mas eu vi E lá vem ela Joyce Kitamura Arrasadora O que, querida? Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês O vestido sozinho Sem a parca Para vocês verem como ele é bem bonito E olha só Um cabinho de Iphone que prende Vou tirar aqui para vocês verem como ele fica Comprido Sem o cabo Sem estar preso na cintura Ele fica bem mais longo Fica numa pegada mais Mais social Assim, mais chique Dá para trabalhar? Dá para trabalhar, minha Você bota um salto aqui Você vai elegantíssima para o seu trabalho E esse é o segundo look de Vihot, minha amiga Você está indo assim para um esporte louco É, assim Está assim, menina Você vai para um estádio Então assim, entendeu? Você vai saber Você vai para um show Um show maravilhoso Eu sei E a Vihot falou que é tendência pura Viu esse look dela? Esse kimono É porque assim, na verdade Eu tinha pegado para botar com calça Mas eu vou mostrar primeiro com um short para vocês Esse kimono Ele é uma super tendência Porque ele não é aquela pegada meio borro Ele é mais esporte Então vocês podem ver que ele tem essas listras aqui E essas aqui Ele é todo furadinho Exatamente Ele é todo furadinho Um arrastãozinho Então ele tem essa pegada mais esporte E é uma super tendência Eu já vi na gringa Uma amiga minha que mora na gringa Também super investiu Então é uma peça boa E o preço é bom Está R$89 o kimono, né? R$89, vira de costas para mostrar para o Brasil E ele está lindo Olha, ela já sai desfilando Que ela não se aguenta Ela não se aguenta Não, está o preço ótimo R$89 E esse short também é mais esporte Exato Combinou com shortinhos E ele é lindo porque ele tem essa faixa A única coisa que a Vi não gostou É porque ele é muito apertado, né? É assim Eu gosto de coisa de um baguinho mais folgada, né? Mas não tinha, né? Mas tudo bem E um trucão Isso aqui que vocês estão vendo Não é um cropped É um top de academia Então sempre olhem a parte de academia Porque tem preços bons E você pode usar tanto na academia Quanto para sair É, não precisa usar só para fazer exercício, né? Exato Assim, pode ficar um meio pôde Depois de um tempo? Pode Porque esses tecidos absorvem, né? Mas tudo bem Depois você lava, ó Um beijo Tudo novo de novo Tá tudo novo E o short está R$59 E fica lindo com a batida da Joyce, ó Não é? Fica lindo também se fosse, né? Ia ficar um high-low Pena que você calça 35, né? Não é, né? E quem mandou? Quem mandou esse calçar mais? Quem mandou? E lá vem ela de rocha, Brasil Ai, mas esse cabelo Nossa, a mulher humilha a gente Não é pra comendo, né? É pra caralho O que, querida? Quantos milhões você tem na conta? Eu não tava indo, menina Eu não tava indo, executiva Assinar meu contrato de 10 milhões de reais Irina, o que eu tô achando mais elegante Eu tô toda na moda Contotando um xadrez Príncipe de Gales Vou virar tudo aprendendo a falar isso esses dias E agora não para de falar Príncipe de Gales, eu fui uma delas Aprendi semana passada Não, mas tá muito na moda, não é? Vê, assim Total, total Essa abadronagem desse xadrez aqui Com certeza E aí foi dica da Vi Que eu não sou pessoa que vai roubar isso agora Ela falou que ela gostava de combinar duas cores diferentes, né? Dois tons Eu acho fashion São dois tons de cinza O mais clarinho e o mais pro grafite E eu gostei, menina E ficou fashion E aí a gente combinou, ó Com essa regatinha Só que ela só tinha tamanho jeito Dá pra ver que ela tá meio que giganteita Sobrando uns panos aqui Mas tudo bem Dá um trucão Essa blusinha Que ela inclusive é base Que é maravilhosa Todo mundo tem que ter Tá R$25,00 aqui na C&A Tem de todas as cores Pelo que só a preta Só tinha tamanho jeito Aí a saia da gente tá, né? Falando se não tá maravilhosa no mundo Linda Linda, linda, linda R$89,99 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 Gostei E o blazer que tá maravilhoso Ele tem os dois tons de cinza Tá R$169,00 Muito bom Minha filha Você está finérrima Finérrima Nossa, e esse cabelo Eu não consigo parar de olhar pra ele, querida Porque assim Ele deixou R$300,00 bilhões mais rica Você achou, menina? Eu achei Não, gente Comenta aí embaixo Se ela não tá maravilhosa Com esse cabelo Meu Deus do céu Eu gosto que a gente sente aquele vento na nuca Gostei Vou até tirar o blender pra vocês verem o que é quando fica Não, tá lindo Só pra dar uma ideia Apesar da regatinha ser mais larga O segredo do blazer é você não enfiar os braços Como se fosse uma capa, sabe? Arrasou Fila vanilla E o Vione arrasou Tem uma boninha de fazer isso aqui agora com esse blazer Trucão, trucão Ivi Rocha não para Ela fez outra opção também, minha gente Olha só Eu peguei essa calça, gente Que tá super em alta Nossa, essa calça é linda É uma jogger de veludinha Eu tenho uma dela Acho que eu mostrei em algum dos vídeos pra vocês Tá? R$79,99 Continua com o mesmo preço E assim, é incrível Ela é muito confortável, não é? Pra ironlook Enfim, é uma das melhores peças da CT do clube Com um toque de academia, né? Porque aí você pode dar um treinado Não, e tá... Não, minha amiga ficou arrasadora Eu gostei com a calça Eu prefiro com a calça Eu prefiro com a calça também Mas tem quem gosta de short, né? Então fiquei awesome No calor, né? Vem desfilando, vem desfilando, Brasil Ó, a gente tá na renda, é a mesma tendência como você ir lá na CEA Cês tão vendo? Do kimono esporte Vai bombar Vai bombar Esse aqui tá lindo Não, acessou Esse aqui Esse aqui tá lindo Esse aqui tá lindo Esse aqui tá lindo Não, acessou Esse aqui Esse aqui tá lindo Esse, esse, esse... Te dá, eu vou te dar aniversário Quando é o seu aniversário? É o seu aniversário Ah, que pena Se você agora levava, ó Perdeu Uma lancheira dessa do Jaiminho E você vê que a Vi é chegada numa lancheira Eu gosto Ela gosta de uma lancheira Eu amo lancheira Nossa, tá muito foquinha Chiqueta Gostei Falta só o dinheiro Falta só o dinheiro Falta só o dinheiro A única coisa que me separa dessa blusa é que eu não tenho um budogue Você que tem um budogue, não me comprar uma blusa dessa, cantar Então, eu só vou falar que é um pug, não é um budogue É um pug É Por isso que eu não pongo Porque se fosse um budogue, eu levava Por isso que eu não pongo Porque nem de cachorro não tem É um É dois É três E vai Opa Vi rocha quebra-mão no provador da Renner Renner, indenização Não, olha isso Minha amiga Mais uma vez, né Abafando Nossa, você ficou Meu, e essa é a crópede aí, minha laranja Gente, é Tá muito linda Essa é a inspiração total na coleção da Rihanna Pra Puma E eu provei uma dessas Só que a da Rihanna tem um zip aqui É linda demais Vale super a pena Não, e a manga A manga tá linda Quanto tá? R$79,90 só, gente Tá com preço bom Eu gostei Muito bom Não, e essa manga mais larguinha E aí você combinou com essa saia de couro Que tá maravilhosa Grande Mas não tem problema Vamos pro pro progresso Pega aquele cabo de iPhone lá, minha amiga R$100 Eu achei bom Corino, né, pô Esse preço, mas não tem como Não, ele é uma saia de atitude Não dá nem pra competir, carvinha, moleque Esse corpo, esse corpo, tudo cai show Nenê, meu amor Para, minha amiga Derruba Três Arrasar Onde Joyce vai? Joyce vai viajar de avião Mas ela é ousada Não, ficou incrível Sério, qual foi o problema aqui? Quando eu vi essa blusa aqui de veludo Eu quis ela de qualquer jeito E meu, isso deve ser uma maciez E aí, pra combinar, né Achamos essa saia Foi a Vi que me ajudou Linda Tá R$59,90 a saia Nossa, gente, tá muito linda essa saia Nossa, e ela tem um tecido muito gostoso Dá vontade de dormir? Tá afim de dormir? Gente, vamos ver o preço Nossa, muito bom R$89,90 Muito bom Muito lindo Essa botinha da Joyce combina com tudo, né Vai, é uma bolsa Não, tá lindo E sabe uma outra opção que eu usaria também? Com uma bota over, sabe? Tipo, bem aqui alto Nossa, ia ficar lindo Ia ficar lindo Pelo menos uma meiona, né É, uma meiona É que esse moletom esporte tá incrível, cara Não, eu adoro esse aqui Eu quero levar Esse aqui vai substituir aquele rosa lá Esse quadro dá um prejuízo pra Joyce Viu? Vocês pensam que ela não leva nada? Joyce leva Já separei três regatas lá Que vocês nem viram R$80,00 cada regata Eu nunca vi regata a cara desse jeito Eu não apaixonei Não, mas Joyce é um problema Esse aqui pra nossa vida Não, tá linda O René, dá um vale compras pra essa menina aqui, por favor O mínimo que vocês deveriam fazer era deixar a gente gravar O mínimo Porque a gente aqui no provador, beleza Mas lá fora a gente sente um criminoso Clandestinamente Assim, ó Carta de escondido Porque se o segurança pega, expulsa a gente da loja E eles não são gentis A gente faz essa propaganda de graça Fazendo até um R Fazendo essa propaganda de graça Assim, menina Parecendo criminosos E ainda sendo expulsa Sendo expulsa Pelo amor de Deus Muito humilhação A gente acha que é público Poderia ser, mas eles não ajudam, né? Arrasou nesse look, viu? Nossa, minha amiga Eu tô querendo levar meu monetom agora Ai, meu Deus Gente, vocês só lascam a Joyce Ajudem Nossa, eu gostei demais Tá lindo Tá lindo Lá vem ela A Joyce Kizamura Arrasadora Bebê É ela Uuuuh Vocês estão vendo imagens Essa é a Vitória Rocha A musa dos looks A musa das fotos Foi Vitória Rocha Nosso segundo look render Minha amiga Ai, eu amei isso Nossa, eu não sei porquê Mas um caramelo Cai tão bonito em você, mulher Nessa cor da sua pele Eu gosto Vocês viram que eu tenho um apego pro preto, né, gente? Então, assim, releva Mas sabe o que eu amei? Mas quem não tem um apego pelo preto? Quem não tem? Como tu fala? Olha ali no espelho Quem não tem? Quem não tem? Base de preto Quem não tem? Eu amei esse shortinho Na verdade, ele tá um pouco grande Mas ele parece ser uma saia Nossa, mas ele tá lindo Tá lindo, né? Nossa, esse short tá lindo Quanto tá esse short, mulher? Que eu tô até querendo provar pra ver se levo Porque eu sou dessas Sou desse tipo 120 É Tá bom É Tá bom É que você vai usar muito É Aquela, a gente sempre quer acreditar Nós vamos usar muito Eu juro que eu tenho um bem para esse Deus Mas vamos usar toda hora Pior que eu já vi você com shorts desse Aí você usa pra caramba Só que eu tenho uma amarração aqui E esse blazer, na verdade Ele é o conjunto dessa Cuidado Cuidado, René Ele é o conjunto dessa calça Que é uma pantalona Nossa, você tá linda essa pantalona Não é linda? Depois eu vou provar pra vocês verem, ó Vamos ver que legal Mulher, isso aí vai ser um contrato, hein? Então, mostra a blusinha de dentro Que eu achei a coisa mais preciosa E o preço dessa Tô até querendo uma blusinha Que você nunca tenta Quanto é que tá? Tá 59, me lembro 59, não Essa daí Não, minha amiga Eu tô querendo Depois eu vou provar Essa vale a pena Não, pelo amor de Deus Essa vai ser sua Essa vai ser sua Essa aqui, pelo amor de Deus Agora, ó Esse blazer aqui Eu vou até tirar pra vocês Darem uma olhada Quanto que ele tá? 159,90 159, é Então, é Mas olha isso Olha esse outro Que eu peguei aqui Que não tem preço Mas lá fora a gente mostra Eu achei assim Enfim Fine Como diz nosso amigo Mayara Fine Bem fine Assim, o outro Fica mais bonito É, eu gostei mais com o blazer Mas com esse daí Também valorizou, viu? Ai, eu amei Eu só não gosto Com essa blusa Aí você usaria Com uma blusa mais clara Mas olha essa combinação De cores aqui Não, sim, não Falou tudo Olha lá vem ela Eu tô me sentindo Ronald McDonald Não, minha amiga Eu queria ser Ronald McDonald Nesse look aí Gente, olha isso Loja de departamento Fazendo um look desse, cara Achei riqueza Esse look Tá explosivo Gente, vocês podem ver Que eu não tô nem falando nada Eu só fico repetindo Pelo amor de Deus Minha amiga Não, ele tá bonito Não E ó, um trucão que eu sempre faço Eu dobro a ponta da cropped Boto o baixo assim do top E fica mais curto Pra ficar mais curtinha, né? Sabe? Quanto que tá a calça? R$139,90 Com o blazer que custa R$159,90 R$159,90 Sai um pouco Quase R$300,00 É um look pra você ir pra um evento Mas pra quem vai assinar um contrato de R$10.000 O que é R$300? Gostei muito Mulher, mas ficou muito bom Dá uma rodada assim pra balançar os cabelos Ela se sente arrependida do Big Mac que ela comeu Olha, digo pra vocês Estou me sentindo assim, confortável? Não Queria estar com a camiseta mais confesa Queria Mas a intenção aqui não é essa Mostrar a possibilidade Não, eu achei o melhor look Não, eu amei esse look Eu amei essa proposta Gente, quem assiste o Provando Look Sempre Eu tenho quase certeza que eu já provei essa calça aqui E o que eles fizeram foi só cortar o bolso e voltar a calça pra vender Eu tenho quase certeza Gente, eu tenho... E alguém vai concordar comigo que já viu eu usando uma calça da Renner dessa aqui, ó E aí eles cortaram o bolso e aumentaram o preço Por quê? Porque tem uma tendência aqui Menina, tem que cobrar o trabalho do homem que cortou o bolso Tem, meu amor, porque não é fácil E aí a Vi, menina, tudo a Vi Não, nada eu Ela já tava com o look montado Ela deu essa ideia de colocar aqui esse topzinho Tá vendo que é um topzinho de couro sintético, mas lindo, né? Lindo e essa tendência do elástico também tá bombando E bad girl, que igualmente sou eu Não, você não é, você é uma moça muito boa E olha só, R$69 R$69, você já usa pra sair, depois já usa pra academia Pra aproveitar que a vida é uma sorte Mas minha amiga, esse look tá muito lindo Vem aqui no espelho Agora o motivo que tá querendo me fazer Gastar meu dinheiro Que eu tô descontrolada Gente, olha esse casaquinho Não, incrível R$119, não, o casaco tá valendo Não, tá valendo Toda hora eu penso Se eu quero levar uma regata ali que tá R$79 Por que que eu não vou levar um casaco que tá só R$30 a ver? Não, sério R$30 a ver Esse casaco tá incrível Tá? Incrível Na verdade eu amei o look todo Todo, todo, todo mesmo Eu usaria fácil Mas esse casaco tá sensacional Olha Com essa saia Eu amo vinho com preto e branco Esse ponto de cor Eu não sei não, já Você já tinha que botar a saia aqui em cima Você troca a blusa, Joyce Eu tô estilosa, né? Não, tá demais Não, tá demais Como seria a pose pra foto de menina modeli? Não, não, não Tá sendo a pose de volta é longe Agora vai a Lady Scylla pra nós Essa pose ela aprendeu no vídeo, hein? Menina, tá frio, menina, esfriou Assiste, tem que assistir, hein? Tá aqui nos cards, hein? Uma das poses é essa aqui, ó Menina, esfriou Menina, esfriou Curtiu, minha amiga? Não? 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 Gente do céu Eu gostei Eu gostei, eu amei essa calça Vocês gostaram? A calça é beleza Mas a blusa É muito pano, né? Menina, muito tecido Muito tecido Podia ter economizado Achava que ia ficar bom Não, você tem que fazer assim, ó Não, mas agora que você tá Agora que tá mostrando um pub assim Que tá abaixando meus shorts Ainda que tá melhorando, minha amiga Tá melhorando Com shorts abaixadinho Agora quando levanta Mas já vi melhor Nós vamos falar o preço pro Brasil Já vi melhor R$7,9,90 R$8,9,90 E essa é vi rocha Vi rocha Saco de batata Não, vi Não sei É que eu peguei um tamanho maior Não sei, minha amiga Falta uma vaidade Não fica bom se diminuir Falta uma vaidade Não sei Acho que também não Gente, se vi rocha errou Quem sou eu também posso, né? Também posso Não, minha amiga Mas o que você achou? Usa... E se você usar caído, é? Caído, caído Também não Se usar caído, também não Fica a dica da blusinha linda Aqui da Forever Cara, viu? Cara é ela Cara é ela R$119,90 Cara também Cara Não, mas R$139 Se essa blusa fosse curtinha Igual você tá fazendo agora Dobrando, ia ficar linda O que, querida? Menino modelo Mostra as costas Caraca Não, essa aí detonou, viu? Curti R$79,90 a blusinha A jaqueta R$246,90 R$79,90 Darby passou o talento todo pra mim Arrasou Bate O que você achou, Vi? Incrível Por favor, me chama na próxima vez Não, minha amiga Porque esse quadro é maravilhoso Pelo amor de Deus O bom é que a Vi Ela não gastou um centavo Não, e o mais engraçado É que a Forever Tá incrível de look Só que eu não sei se foi o almoço Estragou a gente Rapaz, certeza Menina, a gente não sabe mais combinar uma regata com shorts Maria, a culpa é sua, Maria A culpa é da Maria Porque você fez aquela farofa maravilhosa Quem assiste o story sabe Rolou um feijão preto, a farofa Na minha mesa Pesou aqui, ó Pesou que veio pesar aqui, ó A vontade era só deitar Era Deitar de tranquilo Ainda começou a chover e lá foi Mas a gente veio por vocês Por amor a vocês, entendeu? E é isso aí, minha gente Espero que vocês tenham gostado de mais um Provando looks em fashion Beijão pra vocês Sigam a Vi Maravilhosa Tem vídeo nosso no canal dela também Obrigada Não sei se a vídeo já postou Eu sou atrasada, né? Mas vocês sigam aqui Essa mulher entendida de look Que você fica enlouquecida Sigam no Instagram também Beijo de novo E até o próximo vídeo Tchau